Esse é um assunto, especialmente quando a gente está falando agora, estamos no meio dessa discussão sobre vídeo, é um assunto quente, um assunto importante, um assunto que precisa ser discutido com maturidade por todos os presentes. A gente não pode perder de vista que a regulação é, de certa forma, uma tecnologia. O que é uma tecnologia? Tecnologia é qualquer coisa que você... é uma forma de resolver uma questão, uma forma de resolver um problema. Tudo aquilo que o ser humano, as comunidades, elas se juntam, olha, vamos resolver tal problema, isso é uma tecnologia. Eu tive um professor lá no século XIX, quando eu fiz o LLM lá na Notre-Dame, chamado Denis Goulet, que ele escreveu um livro sobre Appropriate Technology, justamente para países em desenvolvimento, e ele costumava dizer que tecnologias não são intrinsecamente boas nem intrinsecamente ruins. tecnologias, elas podem ser apropriadas ou não apropriadas. E ele, que tinha feito doutorado aqui na USP, e era casado com uma brasileira, e fazia uma vez por semestre uma bela feijoada, aos menos 35 graus lá em Indiana, sabia bem do que estava falando, e ele gostava de falar muito do soro caseiro. Ele falava que ele acreditava que o soro caseiro era uma tecnologia fantástica, porque é muito simples, muito barato, muito fácil de entender, qualquer pessoa poderia fazer aquilo, é água, sal, açúcar, é eficaz, pode não ser a mais avançada das tecnologias de reidratação de um ser humano, mas, certamente, é a tecnologia mais apropriada para aquele contexto em que ele é utilizado. Então, eu aproveito essa figura, e essa comparação, e essa metáfora que nós estamos fazendo entre regulação e tecnologia, vai dizer que regulação também não é intrinsecamente boa, intrinsecamente ruim, ela pode ser adequada ou pode ser inadequada, e ela pode variar ao longo do tempo. Tem horas que ela é adequada, e aí ela se torna inadequada em face das circunstâncias, mas o importante é que ela é uma forma de resolver algum problema, ela é uma forma que você tem de chegar a um objetivo, a um macro-objetivo, em uma determinada política, no caso, a nossa política do audiovisual. Quais são os objetivos, os princípios dessa política audiovisual? Hoje nós temos esses princípios, eles derivam, por exemplo, da Constituição Federal. Está lá o artigo 215 da Constituição Federal, que diz que a cultura brasileira tem, a cultura, de uma forma geral, tem um papel central na ordem constitucional brasileira, aliás, com isso a nossa Constituição repete aquilo que quase todas as Constituições mundo afora também dizem, e que, dentro dessa característica, nós precisamos ter, então, um mercado cultural forte, tanto na sua dimensão simbólica, quanto na sua dimensão cidadã, quanto na sua dimensão também econômica, um mercado forte, potente, vibrante, diverso, que possa efetivamente servir como um canal para que todos os segmentos da sociedade tenham uma voz. Mas, afinal de contas, o audiovisual é a linguagem do nosso tempo. Hoje as pessoas se comunicam por meio do audiovisual. O audiovisual já deixou de ser uma experiência passiva há muito tempo, para uma fruição de uma determinada mídia, para se transformar em uma linguagem corrente. As pessoas, principalmente os hiperjovens, eles se comunicam por meio de vídeo. Então nós podemos dizer tranquilamente que um país que não tem uma presença forte no audiovisual é um país que corre sérios riscos em sua importância relativa no âmbito da comunidade internacional. Então esse tema é muito caro ao Brasil e é muito caro a muitos países. As pessoas costumam não lembrar disso, mas o Brasil é um pioneiro do cinema, o Brasil é um pioneiro do audiovisual. A nossa primeira exibição audiovisual ocorreu menos de um ano depois da primeira exibição da história dos irmãos Lumière na França no final do século XIX. E o nosso primeiro filme é mais antigo do que o primeiro filme americano. A nossa indústria audiovisual tem mais de 100 anos e é uma indústria que tem uma importância bastante apreciada internacionalmente. Muita gente boa foi influenciada pelo cinema novo no cinema internacional. Então, nós temos aí um patrimônio para nos orgulhar e uma tradição para continuar. Então, o Brasil tem uma importância nesse cenário. Então, esse princípio que deriva da Constituição não deriva apenas da Constituição, deriva também do direito internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse documento fantástico de civilidade que faz agora 70 anos e que resistirá sempre a todas as... Assim esperamos a todos os ataques. Não só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Obviamente, a Convenção da Unesco sobre diversidade cultural. Enfim, nós temos diversos instrumentos internacionais que colocam ali a cultura na centralidade, uma questão de soberania cultural, de soberania nacional, de colocação de determinado país, de determinada nação no contexto internacional. E isso é tão importante que o audiovisual e a cultura, de uma forma geral, esse mercado do audiovisual e do mercado da cultura, constituem, inclusive, exceções às regras do direito do comércio internacional. E não é de hoje, é desde sempre. Desde o GAT, em 1947, nós estamos falando. Desde 1947, desde o estabelecimento do GAT, que é o General Agreement on Trades and Tariffs, on Tariffs of Trade, que foi estabelecido logo depois da Segunda Guerra Mundial, que existe a chamada exceção cultural, que hoje não se fala tanto em exceção cultural, mas começou com esse nome, que é, olha, você não pode estabelecer medidas protecionistas para veículos, você não pode estabelecer medidas protecionistas para commodities, mas você pode proteger, você deve proteger, de certa forma, o seu conteúdo cultural, porque o seu conteúdo cultural tem uma função diferente, ele tem uma penetração diferente nesse interlace entre interesse público e interesse privado do que outras áreas. Então, é isso que nunca podemos perder de mente, perder de vista quando a gente fala em regulação. O que nós estamos fazendo aqui? Estamos vendo se as regras que nós temos são excessivas ou não, em função de um macro-objetivo, que é o desenvolvimento de um mercado, onde todos nós trabalhamos e que nós nos dedicamos, de que todos nós dependemos para o nosso trabalho, mas não apenas isso, o próprio Brasil depende disso para ter a sua soberania cultural elevada aos níveis em que o país merece. Enfim, isso tudo com, obviamente, uma atenção especial para o conteúdo brasileiro, o conteúdo produzido no Brasil, o que não significa de forma alguma que nós tenhamos que ser xenofóbicos ou temos que ter preconceito ou sejamos fechados, nem nada disso. Acho que é fundamental, inclusive, que haja, para que o mercado seja efetivamente vibrante, é importante que haja diversas influências e espaço para as diversas formas de regulação. Isso dito, a gente parte para a pergunta, será que a regulação que nós temos, que a tecnologia que nós temos instalada no audiovisual, ela é adequada? Então, vamos fugir daquele maniqueísmo, se ela é ruim ou se ela é boa, vamos perguntar se ela é adequada ou não adequada. Eu concordo com o Alex, e venho dizendo há muito tempo, tenho certeza que o Viteri também concorda com isso, provavelmente, eu acho que quase todos nós temos essa mesma impressão de que nós temos um corpo regulatório talvez um pouco, digamos, poupudo demais no âmbito do audiovisual. Isso há muito tempo. Isso veio da forma como a Ancine se desenvolveu nos últimos anos, nas escolhas dos modelos teóricos, inclusive, de regulação, que regeram os primeiros anos e o início e a consolidação da Ancine, um modelo de regulação mais direta, um modelo de regulação um pouco mais potente, eu não vou nem utilizar a palavra intervencionista, mas, certamente, um modelo mais ativo, com uma participação mais forte do Estado na regulação, e isso agora, provavelmente, é possível que tenha alguma flexibilização e passe para um novo modelo, mas é assim mesmo, tecnologias são assim mesmo, as mudanças vão acontecendo, as circunstâncias vão acontecendo, e os Estados vão adaptando as suas estruturas regulatórias a esses macro-objetivos. Então, de uma forma geral, a gente pode dizer que nós temos um corpo, um corpo normativo, principalmente nesse âmbito das instruções normativas, que é um pouco pesado, complicado de entender, para quem está fora do mercado, é um desafio, são muitas e muitas Ienes, e uma vai substituindo a outra, e uma vai revisando a outra, e vai se acumulando, aí você tem um assunto que está aqui, um assunto que está lá, e é por isso que esse trabalho de consolidação, de racionalização desse arcabouço regulatório é tão importante e realmente essencial. No caso especificamente do vídeo por demanda, a gente tem aí um problema sério que nasce lá na origem da categorização, lá ainda na medida provisória 2228, que previa lá a tributação dos tais outros mercados. Antes de falar disso, eu queria lembrar que, às vezes, quando a regulação é inadequada, ela gera um paradoxo, uma coisa que o Cass Sunstein, Cass Sunstein foi um dos, é ainda, um grande especialista em regulação nos Estados Unidos, foi o grande czar da regulação do governo Clinton e dos democratas durante muito tempo nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro chamado Paradoxos do Estado Regulatório. Excelente livro, eu até cito aqui, não vou nem abrir aqui na página, mas, aliás, eu já deixei ele aqui, ele aqui na página, na verdade, esse aqui não é o livro do Cass Sunstein, mas está citado aqui, e ele falava, por paradoxos do Estado Regulatório, eu quero dizer aquelas estratégias regulatórias que são autodestrutivas e que atingem um fim precisamente oposto ao que ela tinha a intenção, e com isso acaba, paradoxalmente, prejudicando o interesse público em vez de ajudar o interesse público. Então, muitas vezes, uma regulação sobre poluição e tal, como ele coloca o exemplo do Clean Air Act, acaba gerando mais poluição, porque, enfim, é inadequado, os incentivos são inadequados, acaba jogando o mercado para um lado que não era, que não foi bem pensado. Então, quando você mexe com regulação, você está movimentando o mercado todo, você tem que ter, realmente, um estudo de análise de impacto regulatório, isso é fundamental para evitar, justamente, esse tipo de paradoxo regulatório. No caso do Video On Demand, então, nós temos lá no início aquela questão, enfim, você tinha a condescínia estabelecida e ela é cobrada para cada segmento de mercado. Você tinha todos os segmentos de mercado, você tinha lá outros mercados. Isso é muito complicado, porque, em tributação, a gente tem um princípio constitucional, lá do artigo 150 da Constituição, que fala que tem que ser de tipicidade fechada. Você não pode fazer assim, estabelecer um tributo genérico. No caso do Video On Demand, especificamente, você não tinha lá no anexo da medida provisória 2228 nenhuma previsão de Video On Demand como um dos segmentos de mercado. Isso só foi acontecer muito mais tarde, Alex, na edição da IN95, foi isso? Foi na IN95, que passou isso, que colocou, foi a primeira vez que o Video On Demand por internet, etc., apareceu ali como sendo outros mercados. Assim, com todo o respeito, admiração e carinho que eu tenho pela nossa estrutura regulatória e pela Ancine e tudo mais, não me parece que a IN seja um instrumento que tenha essa força normativa, que tenha essa capacidade normativa. Porque, se assim fosse, por outra IN, você poderia tirar. E por outra IN, você pode mudar a forma como, quer dizer, você acaba por IN, por meio de instruções normativas, criando tributos, de certa forma, ou pelo menos criando hipóteses de incidência tributária, ou pelo menos dando a tipicidade fechada que deveria ter sido dada pela lei. A Constituição é muito clara, tem que ser uma lei. Tudo bem, pode ser uma medida provisória. Hoje, nem vamos discutir essa história da lei, se vem do legislativo, a lei, vamos falar da força de lei. certamente não no âmbito da instrução normativa. Então, isso aí já gera a primeira confusão. É óbvio que é necessário que haja algum tipo de regulação para o video on demand, porque o video on demand é, já hoje, um segmento de mercado importante. Mas, que tipo de regulação nós temos que ter? Essa é a questão que está sendo discutida pelo mercado, com muito afinco, já há algum tempo. mas, certamente, seja lá qual for o resultado dessa discussão, o produto legislativo que deve vir para dizer, olha, então vai ser assim, vai ser assado, tem que ser uma lei. Não pode ser uma instrução normativa, porque, senão, ela corre o risco de ter a sua legalidade questionada e me parece que até, de certa forma, simples, me parece previsível, me surpreenderia muito se o judiciário aceitasse essa tipicidade aberta da EMP, no caso dos outros mercados, como sendo viável em questões tributárias. Então, essa discussão, hoje, ela tem, basicamente, quatro pontos que estão sendo discutidos. O primeiro é como é que vai incidir isso, se vai ser sobre o faturamento, se vai ser por assinante, se vai ser uma porcentagem da assinatura e tal. O mercado vinha se conversando e vinha chegando à conclusão de que o melhor seria que fosse uma alternativa, que oferecesse duas alternativas para os players. Uma seria a cobrança por assinante, por cada um dos assinantes, e a outra seria por catálogo, pelo número de títulos que você tem. Então, para algumas, para alguns players, talvez fosse mais interessante cobrar em cima do catálogo, para outros players, talvez fosse mais interessante cobrar em cima do número de assinantes. Uma outra questão que está sendo discutida é como é que vamos incentivar, então, o conteúdo nacional, porque isso não é uma opção, isso é uma obrigação constitucional, não é uma coisa que a gente vai fazer se a gente quiser, é uma coisa que está lá na Constituição, se quiser, muda a Constituição, muda a Convenção da Unesco, etc., mas que existe um espaço privilegiado para o conteúdo brasileiro dentro da política pública do audiovisual, não há qualquer dúvida, é só ler lá o artigo 215 da Constituição ou qualquer outro desses muitos instrumentos de primeiríssimo nível que a gente falou. Agora, como é que vai se dar isso? Em alguns países adotaram o modelo de cotas, como aconteceu, por exemplo, na França e na União Europeia, de uma forma geral. Outros países são completamente livres nesse assunto, como nos Estados Unidos. A gente estava aqui caminhando para um modelo intermediário, uma espécie de indução, uma cota por indução. Então, você pagaria X de Condecine, mas se você tiver pelo menos X por cento de filmes brasileiros e de filmes brasileiros de produção independente dentro do seu catálogo, então, essa sua Condecine seria reduzida em X menos alguma coisa e, com isso, você criaria um incentivo para que os distribuidores tivessem também esse olhar para o conteúdo brasileiro, porque o público brasileiro gosta do conteúdo brasileiro, isso é muito importante. o conteúdo qualificado brasileiro passou de 1% da grade de TV por assinatura antes da Lei 12.485 para quase 20% hoje. Isso é muito importante, isso a gente deve se orgulhar muito. O brasileiro adora ouvir música brasileira, aliás, a música brasileira provavelmente é a música mais importante do século XX em termos de música popular depois da americana e da britânica, provavelmente a música brasileira é esse terceiro lugar. E o audiovisual brasileiro, embora não esteja no mesmo patamar internacional da música, tem um grande potencial, como o pessoal do Netflix certamente já descobriu, e a gente deve ter orgulho e deve ter alguma iniciativa nesse sentido. E outros dois pontos que vêm sendo discutidos, além desses dois que eu falei, são se nós teremos ou não uma forma de financiamento direto, como o artigo 39 hoje que nós temos, ou seja, se os players vão poder fazer algum tipo de financiamento direto, em vez de pagar a Condecine, eu faço uma coprodução, da mesma forma nos moldes do artigo 39 do que a gente já tem. Isso aí tem alguns empecilhos de ordem jurídica que precisam ser discutidos, afinal de contas, existe um impedimento dos operadores de telecom investirem em produção, então, como é que fica isso, como é que harmoniza, será que dá para fazer por licença, será que tem alguma solução jurídica para isso, acho que vale a pena pensar, porque pode ser um modelo muito interessante para alguns players, e eu acho que basicamente são esses aí os pontos que estão sendo discutidos, tudo está sendo muito aberto, mas a gente só não pode perder de vista a importância que a economia da cultura pode ter para um país como o Brasil, eu arrisco dizer que a cultura talvez seja um dos únicos, um dos únicos setores intensivos em capital intelectual, nos quais o Brasil já é competitivo hoje, semente da Embrapa, avião da Embraer e cultura, o resto é commodity e commodity não vai levar a gente para o primeiro mundo nem daqui a 200 anos. Obrigado.